Desde janeiro de 2017 que a gente tomou posse, eu sempre tive uma posição muito firme aqui na Câmara Municipal. Nunca fui de ficar em cima do muro e a partir desse momento eu já fui assumindo naturalmente um espaço que não tinha representação na Câmara Municipal, que era o espaço da direita. Então todos já começaram a me ver como um representante da direita e assim a gente continuou o nosso mandato. Apresentei vários projetos, dentre esses projetos, alguns bem interessantes. Um que foi a isenção de estacionamentos nos hospitais públicos e privados no município de fora. Agora recentemente aprovei o projeto de adoção de praças, eu acho que é um projeto muito importante. Hoje a prefeitura já não tem mais condições de estar cuidando das praças da nossa cidade. Então uma empresa ou uma pessoa física que queira adotar uma praça, ela pode entrar com um projeto na prefeitura, a prefeitura aprovando, ela pode explorar aquela praça economicamente ou com alguma propaganda, alguma outra coisa assim, pode fazer a exploração daquela praça. Em contrapartida tem que estar dando a manutenção da praça, limpeza, cuidando. Tem vários outros projetos, fizemos projeto aqui Pé na Faixa, Semana Municipal do Empreendedorismo, Semana Municipal do Ciclismo. Então foram vários projetos interessantes que tendem a valorizar a prática de esporte. Fui proponente da comissão de enfrentamento às drogas, durante esse período todo fui presidente e essa comissão acho que me deu uma projeção muito grande, deixou meu nome muito conhecido, fiz várias palestras em escolas de conscientização, de prevenção, fizemos várias visitas a comunidades terapêuticas. Então o assunto do enfrentamento às drogas, com toda certeza, me deu uma projeção grande, alavancou meu nome. Hoje a gente não consegue mais falar em segurança pública, aumento de criminalidades, a gente falar do maior problema de todos que são as drogas. A comissão do cúmplice, ela é uma comissão muito importante, hoje o de fora tem mais de 13 mil leis. Então assim, não tem muita necessidade de a gente ficar criando leis somente para colocar na mídia, ah, o vereador criou tantas leis, não sei o que, às vezes a população ela mede a produção do vereador pela quantidade de leis. Mas eu acho que a gente, mais do que criar leis, a gente tem que fazer as que já estão valendo, fazer elas serem cumpridas. E outra foi em relação à comissão de comércio e indústria, essa comissão, eu acho que foi a comissão também, uma das comissões que os vereadores mais trabalharam, fizemos várias ações, fizemos a semana, criamos a lei da semana municipal de empreendedorismo, no meu primeiro ano de mandato, que eu fui o presidente da comissão de agropecuária, a gente fez visita em todos os torneios eleiteiros, hoje o homem do campo, produtor, ele é muito importante e ao mesmo tempo muito desvalorizado. Fizemos uma visita em Brasília ao senador Magno Malta, que era o presidente da comissão de combate à pedofilia no Senado, no Congresso Nacional, então foi uma troca de experiências muito boa, deu uma bagagem muito boa também para que nós pudéssemos orientar aí os pais, pudéssemos orientar as crianças, aonde pedir ajuda, aonde pedir socorro, como que falar, como que irá falar com os pais, irá falar com os professores, então isso foi muito importante, isso dá uma sensação de dever cumprido, de você poder estar contribuindo de alguma forma para a criança poder buscar o seu caminho, buscar a sua segurança e saber com quem conversar, que muitas vezes elas não sabem nem com quem conversar. A minha intenção é dividir o meu mandato em duas partes, uma parte em relação às ideologias que a gente carrega, às ideias que a gente defende, que são as pautas nacionais, uma pauta mais de direita, liberalismo econômico e tudo. E a outra parte é a parte da Zona da Mata, da nossa região de Juiz de Fora, que é onde eu tive 90% dos meus votos. Quero sim poder levar as minhas propostas, o trabalho que eu já fazia aqui na Câmara Municipal, principalmente em relação às comissões. Quero continuar fazendo as minhas palestras em relação ao produtor rural, quero participar também das comissões. O comércio e a indústria é um assunto que muito me interessa, hoje é um dos maiores geradores de emprego, então a gente quer estar junto, quer estar buscando investimento também, para que a gente possa estar incentivando os empresários e fomentar ao máximo a economia da nossa cidade e também da nossa região.